Não há exploração mais dolorosa que a das crianças. Os homens e as mulheres ainda fingem a miséria para lucro próprio. As crianças são lançadas no ofício torpe pelos pais, por criaturas indignas, e crescem com o vício da mendicidade malandra na acovardada alma. Essa criançada parece não pensar e não ter vergonha, amoldadas para o crime e para a prostituição. Há paralíticos amputados, gatunos, crias de famílias necessitadas, simples vagabundos, um exército de bandidos a cata do pão para os exploradores. Esse bando ganha dinheiro como se estivesse empregado para sustentar a família. Há outro maior, infindável, a indústria da esmola infantil. Criancinhas piolhentas e sujas sustentam casas inteiras. Há a exploração lenta que ensina os pequenos a roubar e as meninas a se prostituir. Nessas crianças encontramos o abismo da perdição a tragá-las. Nos pequenos vemos um grande esboço de todos os crimes. Esses nomes ignorados escondem dramas pungentes, cenas de horror, vidas perdidas. Na observação de tantos casos encontrei o tipo ideal. O drama resumo de um estado social. A tragédia solucente que cada vez mais se alastra. Logo no começo da rua uruguaiana, há uma mulher de cor branca, fisionomia torva, sempre em panos pretos. Quando encontra crianças, leva-as para casa. Um doloroso centro de lenocínio e velhacaria a extorquilas. As criancinhas saem pela manhã, voltam para almoçar, tornam a sair e só voltam à noite para o interrogatório e a palmatória. Um dos pequenos arrastava-se com uma voz pastosa. E quando me viu, trêmulo, curvou-se. Pelo amor de Deus, uma esmola para os desgraçadinhos. Os desgraçadinhos na tarde chuvosa pareciam transidos. O vento fustigava-lhes as carnes seminuas. E eles, agarrados uns aos outros, na fraternidade do sofrimento, sem pai e sem mãe, sem amparo, erguiam os olhos para o céu numa angustiosa súplica. O vento fustigava-lhes as carnes seminuas.